Você toma medicamento igual eu? Eu tomo um punhado de remédio por causa do meu diabetes, por causa do coração também. E aí, teu medicamento tá faltando? O meu tá faltando. Eu tive que ir em umas 7, 8 farmácias pra conseguir comprar um dos medicamentos pro meu diabetes. Então, não é só remédio do diabetes, remédio pra criança. Tem muitos remédios de idosos também que não estão achando nas farmácias. O que que tá acontecendo, salsicha? Vem comigo, veja na reportagem com Bruno Gerardi. No almoxarifado da farmácia do Hospital Municipal de Maringá, um pequeno alívio. Depois de praticamente dois meses, a amoxicilina, antibiótico muito utilizado por crianças, voltou ao estoque. Assim como a dipirona injetável, que precisou de uma compra emergencial. Mas a situação ainda está longe de ser a ideal, como conta a gerente de assistência farmacêutica. Segundo ela, os pedidos que foram feitos em maio chegaram agora. E pedidos de março deverão chegar só em setembro. A gente teve um problema maior com as suspensões orais, né? Com os antibióticos, suspensões orais que são utilizadas pras crianças. Nesse lugar vazio da prateleira, deveria estar a amoxicilina com clavulanato de potássio. Outro antibiótico bastante utilizado, mas que já está em falta há três meses. Alguns itens também estão com estoque baixo, caso do soro fisiológico. E isso tem acontecido em todo o Brasil. Os laboratórios atribuem essa falta dos medicamentos à questão de importação de matéria-prima, né? Que foi dificultada porque a maior parte das matérias-primas, elas vêm da China, vêm da Índia. E o próprio Covid, o conflito que está tendo naquela área entre a Rússia e a Ucrânia, tem dificultado o transporte aéreo, a importação dessas matérias-primas, para que a indústria aqui no Brasil fabrique essas medicações. A falta de medicamentos por conta da demora na entrega não acontece somente na rede pública. Na rede privada, como nessa farmácia, por exemplo, isso também acontece. E quase sempre com os mesmos remédios. Nas prateleiras aqui, também tem alguns espaços vazios. O Ruan, que é o farmacêutico responsável, conta que o que mais está em falta são os remédios voltados para o público infantil. Nós encontramos uma falta de medicamentos no momento, principalmente medicamentos líquidos para criança, onde, em primeiro lugar, são os antibióticos, em segundo lugar, são os antialérgicos, e em terceiro lugar, os remédios de inalação de forma geral. No caso dele, o problema é que grandes redes acabam comprando boa parte do estoque quando fica disponível. Às vezes, chega algum produto que está em falta em alguma distribuidora, mas eles acabam não limitando, por CNPJ, a aquisição desse produto. Então, no caso, quem chega primeiro leva e acaba comprando tudo e acaba faltando para os restantes. E apesar de, de vez em quando, algum medicamento voltar às prateleiras, tanto em farmácias da rede pública quanto da rede privada, não há nenhuma previsão para que a situação volte ao normal. Não tenho uma expectativa boa. Tá aí, então está faltando os remédios, tanto nos hospitais como também nas farmácias, entendeu? E tem muitos medicamentos que são essenciais, principalmente para as crianças, né? O antibiótico, o antialérgico, e tem muitos remédios aí, que até o farmacêutico falou, que é aquele medicamento para fazer inalação, que a pessoa necessita daquele medicamento, porque tem que ficar fazendo inalação duas, três vezes por dia. E não é só isso, não. Eu estou falando do remédio do diabetes também, que alguns estão faltando em alguma farmácia, Então, essa é a realidade. Então, para você que usa medicamento, que está sentindo que está faltando, como eles não têm como saber quando vai chegar e qual é o momento ali que pode faltar, então, garanta o seu remédio. Mas essa é a realidade. Já faz tempo, já que está faltando alguns remédios em farmácia, é preocupante, né? Porque ele diz que não vem o produto do exterior, não tem como fazer o remédio aqui no nosso país. Meio dia e vinte e nove, agora vamos voltar.